Considere irmão, considere sim, ajuda esse talento sair da vida ruim Considere irmão, considere sim, ajuda esse talento sair da vida ruim Minhas qualificações, para cargo executivo, de processo produtivo, faço implementações Tecnica e edificações, gradual de engenharia, chefe em controladoria Gerente operacional, analista orçamento, alferido em auditoria Considere irmão, considere sim, ajuda esse talento sair da vida ruim Nome de uma avaliação, de controle de qualidade, sou jovem com pouca idade, sem fazer corporação Mexe em processo de cisão, linha de crédito bancária, tudo em reforma agrária E processo financeiro, muito bem do seu dinheiro, trabalhando em qualquer área Considere irmão, considere sim, ajuda esse talento sair da vida ruim Chefe em contabilidade, advogado e analista, consultor orçamentista Deixa o corpo ver cidade, quem vê pela minha idade, nunca dá nada por mim Como pode um bicho assim, com essa cara de fuleiro? É formado de engenheiro, e ele não morre de ruim Considere irmão, considere sim, ajuda esse talento sair da vida ruim Dono de um alto QI, e de muita competência Com a minha inteligência, trabalhei no FPI Mas quando eu voltei pra ti, porque eu senti o desespero Com essa falta de emprego, e toda dificuldade Tô correndo a cidade, para ganhar o meu dinheiro Considere irmão, considere sim, ajuda esse talento sair da vida ruim Considere irmão, considere sim, ajuda esse talento sair da vida ruim Considere irmão, considere sim, ajuda esse talento sair da vida ruim